Pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo aqui falando, seu professor de espanhol. Hoje eu venho trazer mais uma palavra aqui do canal, né? Porque todos os dias no canal eu venho trazendo, no desafio dos 365 dias, ou seja, um ano inteiro, uma palavra nova pra você mandar muito bem no seu espanhol, pra você enriquecer o seu castelhano com palavras diferentes e que são muito usadas em espanhol. Dá uma olhadinha, nós já fizemos 17 palavras aqui na sequência, que realmente, olha, são super interessantes, que vai te ajudar demais dar aquele up no seu espanhol. Então, vem comigo que hoje nós estamos na letra R e eu venho trazer a palavra rebarra. Eu vou trazer ela também com uma expressãozinha aqui que é interessante, hein? O que significa rebarra em espanhol. Então, como eu venho fazendo, eu vou utilizar o meu dicionário para trazer a explicação, a definição, e dar o exemplo da palavra rebarra, representando a letra R, já que eu estou seguindo aqui de A a Z. Estamos no nosso desafio de todos os dias aprender espanhol em uma palavra nova. Se você perdeu aqui as outras palavras, porque hoje nós estamos na 18ª, então já tivemos 17 super palavras, você vai até o final do vídeo, vai ter uma playlist, clica ali na playlist e você vai assistir todas as outras aulas e vai te ajudar demais. E também convido você a assistir as outras playlists aqui do canal, a cada aula super interessante, que você vai aprender espanhol muito, ok? Então vamos lá para a palavra rebarra, o que significa de acordo com o meu dicionário. E em seguida, aqui eu faço a tradução e dou exemplos, né? Então vamos lá, rebarra. Disminución, não é disminución, tá? Esse verbo já está meio interessante, hein? Disminución, ou reducción de algo, del precio de um produto. Então é a diminuição, a redução de algo, do preço de um produto. Então você já está pegando aí, né? Olha só, quando eu falo que é a diminuição ou a redução do preço de um produto, rebarra, então já nos traz a ideia de liquidação. Ou seja, quando está em liquidação, algo está em rebarra. Rebarra em espanhol é liquidação. Vamos ver alguns exemplos aqui. Hacer una rebarra, ou seja, fazer uma liquidação. Uma loja, sabe como é que fala loja? Uma tenda, uma tenda, pode fazer uma rebarra de seus produtos. Pode fazer uma liquidação dos seus produtos. E você pode falar assim, Ah, vou aproveitar as rebarras de... Aí você fala o nome da loja, de dicha tenda, de tal loja, né? Muito interessante. Vamos ver o que fala mais aqui o nosso dicionário. Venta de produtos a um preço mais baixo. Então, venda de produtos a um preço mais baixo. Período de tempo durante o qual se realiza esta venda. Então, período de tempo em que se realiza essa venda de produtos mais baixo é rebarra. Ou seja, período de rebarra, período de liquidação. Então, você pode também usar a expressão comprar em rebarras. Vou esperar para comprar em rebarras. Vou esperar para comprar em liquidações, ou em rebarra, em liquidação. Gostou? Essa foi a nossa palavra de hoje. Nossa 18ª palavra aqui na sequência. Palavras diferentes, novas, todos os dias. E amanhã a gente tem um encontro marcado novamente. Deixe aqui o seu comentário também. Faça uma frase que, se estiver errada, eu vou te corrigir também. Então, comenta aqui, fazendo uma frase com a palavra rebarra. E amanhã a gente se vê para mais uma aula. Deixe seu like, isso é importante para o canal. Importante para o canal crescer com mais conteúdo. E se inscreva se você não é inscrito para não perder mais aula aqui, tá bom? Porque só tem a acrescentar no seu espanhol. Hasta mañana. Tchau, pessoal.